Hoje é o primeiro dia do novo comando em Catanduva. Marta do Espírito Santo Lopes do MDB é a nova prefeita. Ela tomou posse ontem à tarde. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal. Ela estava como vice e assumiu o cargo depois que o prefeito Afonso Macchione do PSB teve o mandato cassado. A comissão processante entendeu que Macchione cometeu uma infração político-administrativa ao determinar, por meio de decreto, o uso de veículos escolares para transporte coletivo no fim do ano passado e no início deste ano. Por meio de nota, Afonso Macchione disse que agiu dentro da legalidade. Ele disse, inclusive, que os vereadores atrapalharam a abertura do processo licitatório para a contratação de nova empresa de ônibus e que a Câmara questionou o edital no TCE.